Música Meu nome é Edna Maria, sou proprietária do Mini Mercado da Qualidade na cidade de São José do Rio Preto participamos da promoção junto com a Coca-Cola da camisa Top 10 na qual eu fui premiada numa TV de 50 polegadas e estou muito feliz com essa premiação Música Música